Fala galera, Leonardo Coelho aqui e estou gravando esse vídeo especificamente para explicar como é que é a história de auditoria de documentos eletrônicos, a auditoria não tradicional que mais recentemente cobrada na área fiscal, para que você entenda a diferença disso aí, mas também compreenda as distinções que existem nos editais da Cefar de Ceará e Cefar de Filho de Santo. É interessante para que você possa se planejar, principalmente se você está pensando em fazer os dois concursos. E essa é uma matéria que cai os dois, cai na parte específica, pode ser cobrada em discursiva e por aí vai. E é uma matéria nova, se você está estudando para a área fiscal há algum tempo, talvez você ainda não esteja adaptado a essa cobrança, tá bom? Então, o que acontece? Outro dia, inclusive, eu tive uma aluna que ficou muito brava comigo, queria até cancelar meu curso, porque não estava entendendo, comprou o curso de auditoria fiscal e auditoria e não estava com o edital completo. E, obviamente, foi inclusive o fomentador de eu gravar esse vídeo para que vocês entendam isso, quem está começando às vezes pode ficar perdido e ainda não está muito com a mãe aí da área fiscal e do que está acontecendo com relação a essa matéria. Beleza? Então, vamos lá. A auditoria tradicional, ela tem uma cara parecida com isso aqui, olha aqui. Normas brasileiras de auditoria, resoluções, testes para subavaliação e testes para avaliação, procedimento de auditoria, papel de trabalho, isso aqui, inclusive, é o edital, eu tirei o extrato do edital do Cefaz Ceará, que isso aqui tem, em certa medida, parecido lá com o Cefaz Espírito Santo e toda a prova de auditoria fiscal, galera, cai isso. Então, se você já vem algum tempo estudando, provavelmente você se deparou com essa matéria, colocou lá no seu plano de estudo, já estudou ou vai estudar ainda, tem um material que é tradicional, às vezes livros, às vezes apostilas, no exponencial, meu amigo Lucas faz esse material com excelência, você pode também estudar com ele. Cara, isso é o feijão com arroz na auditoria, todo auditor vai estudar isso e, provavelmente, ao longo da sua carreira, utilizar certos conceitos e lembrar-se disso, porque você acaba lidando. Não com todos os detalhes, vou ser bem sincero com você, mas você pega um pouquinho aí do que você aprendeu, uma coisa ou outra, você vai aplicar. Beleza? Isso é auditoria tradicional, todos os cursos têm, e você vai achar isso fácil, provavelmente um material, esse é um material que tem que ser atualizado sempre, porque essas normas mudam e tal, você tem que ficar ligado, fazer bastante questões. Tem uma parte muito decoreba, infelizmente, assim, eu acho que uma matéria não é das mais agradáveis para quem não é da área, mas, com o tempo, você vai pegando, vai entendendo a lógica e muita coisa, de fato, faz sentido, você consegue, estudando certinho, fazer correlação do conhecimento, você adquire com o que você está aprendendo de novo e a coisa flui. Não é uma matéria, normalmente, pesada, é uma matéria mediana ali, mas com um peso que faz diferença para a sua prova, é importante você estudá-la. De um tempo para cá, desde a prova do ICMS Santa Catarina, então, tem um tempinho já, começou a aparecer uma nova matéria, que é uma matéria que, na verdade, ela existe para o trabalho do auditor. Vou voltar para mim. Ela existe para o trabalho de auditor, o auditor já está acostumado, principalmente de 2014, é um pouco antes, mas de 2014 para cá, principalmente, os auditores começaram a ter que aprender isso, muitos ainda, infelizmente, na prática, não sabem muito bem, mas, principalmente, a galera mais nova, a galera de TI, como eu, pegou isso e, chupetendo melo, há sete anos eu trabalho com isso, domino o assunto de cabo a rabo, desenvolvo sistemas, mas, programando mesmo, sou programador também, trabalhando com isso, lidando com arquivos digitais, documentos eletrônicos. E isso, hoje, eu, inclusive, sou um instrutor da Escola Fazendária do Rio de Janeiro, oriento e desenvolvo conteúdo para a galera, para o auditor, inclusive, às vezes, estudar isso, e aprender, de fato, e colocar em prática. Beleza! O grande ponto é que a matéria é muito da prática do auditor. Então, a matéria aqui, o pessoal das bancas, o que fez? Pegou a matéria de auditoria e adicionou esse pedaço, que seria uma auditoria, que eu chamo de documentos eletrônicos, auditoria na prática, auditoria, que o auditor, efetivamente, faz no dia a dia da fiscalização no seu ambiente de trabalho pós-aprovado. Tem algumas pessoas, inclusive, que até questionam a validade de cobrar isso, porque você poderia ter um treinamento mais prático do auditor após entrar, mas a verdade é que se o auditor já entra com o conhecimento básico desse assunto, quando ele chegar no fisco, tiver um treinamento, meter a mão na massa, a coisa vai fluir. Eu enxergo assim, vai fluir muito tranquilamente, muito bem. Então, muito por conta disso, as bancas e os órgãos, as administrações tributárias, têm começado a cobrar, e isso está virando uma realidade. Isso está virando uma realidade. O que acontece, na verdade, é que ainda existem poucas questões das bancas. Você vai ver, inclusive, vai estar disponível um canal do Estúdio Certo, um canal disponencial, vou disponibilizar isso para os meus alunos, as correções das bancas, do que foram cobrados nas outras provas. Porém, tem umas nuances bem diferentes. Tem um concurso ou outro que veio uma cobrança realmente adequada ali, pô, legal, bacana. A maioria ainda está cobrando de forma muito especial, bem trivial, inclusive, o assunto. Aí, a gente chega no ponto. Essa matéria, as bancas têm cobrado de forma a chamar de auditoria. Elas estão chamando de auditoria. A banca da FGV, da CFA de Espírito Santo, ela deu uma inovada e botou ali dentro de TI, que faz muito sentido. E eu vou explicar por quê. O que acontece? Essa é uma matéria que te demanda conhecer direito tributário, legislação tributária. Não precisa conhecer a fundo, mas a base tem que estar bem sólida. Você vai precisar conhecer a fundo quando você entrar num detalhe ou outro. A banca pode explorar. Em tese, cai legislação tributária na sua prova. Você tem ainda que tem um conhecimento legal de TI, principalmente arquivos eletrônicos, parças de arquivos, documentos XML, banco de dados. Pode ser cobrado ou não, mas depende da ênfase que a banca der. A gente está vendo, inclusive, nos editais que ela está dando essa ênfase de conhecimento de banco de dados. Faz sentido, faz sentido, porque muitas administrações tributárias vão te exigir esse tipo de conhecimento ou vão precisar de alguns, pelo menos, auditores que tenham esse conhecimento para avançar no trabalho. E talvez por isso eles estejam cobrando. Faz muito sentido. E o conhecimento em si dos documentos, dos documentos fiscais eletrônicos. Então, você precisa congregar essas três bases, seja de TI, legislação, barra de direito tributário, e documentos fiscais eletrônicos, para essa matéria. Então, as bancas ainda estão meio que andando para um lado, andando para o outro. E o que aconteceu? Deixa eu mostrar aqui no edital. No edital da Cefar de Ceará, o que aconteceu? A banca jogou uma matéria de TI bem pesada. Então, aqui tem uma matéria de TI, se não me engano, aqui. Para a galera de TI, na verdade, tem uma matéria de TI pesada. Então, assim, para o auditor geral, não, acho que não veio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não veio. Veio a parte informática só. Deixa eu ver o básico. Veja só a parte informática, a parte informática suave. Não veio. Na parte de TI, como eles têm cargo específico, aqui, o auditor de TI, vem um TI bem, 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 bem pesado. E aí, paciência, te vira aí, porque tem essa formação e vai ter que estudar isso mesmo. Para o auditor, digamos, regular, de informação geral, veio uma informática razoável, simplesinha, nada demais. Talvez eles peguem um pouquinho mais na cobrança, mas nada indica que vai ser nessa linha, não. E veio a auditoria. A auditoria fiscal veio a auditoria tradicional e, separadamente, a auditoria de documentos eletrônicos. Deixa eu aumentar um pouquinho para você ver o que vem cobrando. E aí, tem a FD, tem a nota fiscal eletrônica, a gente tem o CIAP, o Bloco G, que é um bloco importante para a auditoria fiscal. E aí, fala de cotejamento, fala de verificação de alíquota, fala de cruzamento de dados, malhas fiscais de uma forma geral. Ainda veio aí a parte de sigilo fiscal, interessante. Isso aqui é sigilo de operação financeira, interessante. Acho muito relevante, inclusive, o auditor ter noção e conhecer bem isso. E aí, veio ali dentro da auditoria. Nada leva a crer por esse edital da Cefaz do Ceará, que vai vir pesado no conhecimento de TI, que provavelmente vai vir um conhecimento mais básico, como vem sendo cobrado pelo SESP. No DF, inclusive, é uma prova bem boa. Tenho ela corrigida aí, vou gravar vídeo para vocês. E provavelmente vai vir nessa linha. Não apostaria uma coisa muito focada em TI, banco de dados e tudo mais. Pelo perfil do edital, pelo padrão SESP, do que vem sendo cobrado, SESP já tem até mais casos desse tipo de prova. FGV não tem. E aí, na Cefaz do Ceará do Espírito Santo, a gente tem esse particular. Esse particular. Que veio uma TI pesada, uma TI bonita, 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 legal. E na TI, na prova de TI, ele veio explicitando o conhecimento da estrutura, noções de relacionamento entre a FD, e falou explicitamente os campos aqui, os registros da FD, tá? E da nota fiscal. Nosso curso tem tudo isso, está tudo detalhado, tudo tranquilo, você vai aprender isso bem. Inclusive, a parte de TI, para você ir de TI, já montei um curso voltado para isso, já tem um conhecimento bom e tal. Tranquilo de aprender, desde que você tenha um conhecimento legal de banco de dados, para poder se virar aí, porque senão você vai se perder. E, na parte de auditoria, tem a parte que é parecida com a do Ceará, com a particularidade, que é meio nonsense aqui, de sistema gerenciador de banco de dados. Bom, você vai ter que entender de duas que era, alguma coisa do tipo, para poder se virar, provavelmente, se o examinador quiser cobrar, né? Depende dele cobrar isso, porque a gente já viu o edital aí, cobrando essa matéria, falando especificamente de banco de dados, porém, não estou na prova. Aí, é uma aposta que você pode fazer ou não, de ignorar essa parte, eu não ignoraria, mas, no curso tem, você fica à vontade, tira dúvidas comigo, desestuda, tá? Agora, tem uma particularidade do concurso da CFA de Espírito Santo, inclusive, eu já acionei a equipe do exponencial para poder questionar a banca, e ver como é que é, que eles explicitaram alguns registros que estão em desuso, o C400, C405, C420, C425. Já estou até, fiz uma consulta para alguns amigos que são auditores de Espírito Santo, para ter certeza se eles estão usando esses, que é o ECF, o equipamento ECF, é uma coisa que está sendo ultrapassada, já foi sendo ultrapassada praticamente pelos estados, pela substituição do documento eletrônico chamado NFCE, que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico. Não faz muito sentido uma banca pedir isso. Tenho meu material, ainda não atualizei, estou esperando para subir isso para os alunos, porque tenho desconfiança de que eles vão retificar e tirar isso aí, não é possível, mas, se ficar, você aprende, te adianto que não vai valer nada, você vai aprender isso, e daqui a alguns anos esse troço vai ser descontinuado, mas, se a banca quiser cobrar, que seja, paciência, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, já não se usa há muito tempo, e na maioria, se eu não me engano, quase todos os estados, se não todos, até o Espírito Santo, estou para confirmar isso, já não usa mais esses registros, inclusive, para fazer registro de informações na FD+, a banca diz que quer, nós estuda, nós estudamos isso aí, paciência, eu diria para você deixar essa parte aí para o final, tá? Deixe para o final, e, se realmente cair, você, paciência, pega lá, também é tranquilo, nada mais, tem que entender a lógica, e se cair, vai cair uma questão, tá? É absurdo também. Então, fica ligado, para você entender isso, o curso de auditoria, de documentos eletrônicos, ele é uma extensão, do curso de auditoria, não é o curso de auditoria, são cursos separados, e é uma matéria nova, de fato, é uma matéria que você precisa de uma base aí, de algum conhecimento de TI, de legislação tributária, barra de direito tributário, e o conhecimento dos documentos eletrônicos. Você pode virar sozinho? Cara, dá, dá, mas eu acho que vai ser uma, é igual estudar lei seca, cara, estudar lei seca, direto da lei seca, dá para estudar? Dá, mas se você consegue ter um professor direcionado, adequado, te dando os exemplos, os casos principais, a aplicação, onde você vai usar, como é que é o bizu, o que vai secair mais, o que é mais importante, né, é outra forma de estudar, é muito mais eficiente, muito mais eficaz, que eu falo sempre no Estude Certo, e esse é o meu trabalho nesse curso, tá bom? Agora, uma coisa que eu posso te prometer aí, dentro do Estude Certo, eu vou fazer aulas semanais, até as provas, de correção de questões, então, tem várias questões inéditas, questões de concurso anteriores, não muitas, mas tem, em que eu vou pegar, mais ou menos, de 5 a 10 questões, em cada aula, uma vez por semana, e corrigir, dando uma ênfase, uma base boa aí, não só se primeiro fizer a resposta em papo não, mas fazendo uma explicação bem legal, e vai ficar disponível para você, essas aulas vão entrar para os alunos do meu curso, mas os alunos dos meus cursos também tem toda a base teórica, seguindo o passo a passo da aula, um encadeamento didático, para que possam entender, te convido, a ser meu aluno aí, desses cursos, se você é um aluno meu antigo, por exemplo, ah, você estudou para Santa Catarina, cara, o concurso de Santa Catarina, o edital foi gigantesco, uma matéria bem ampla, ah, Distrito Federal, outros aí que, essa matéria foi cobrada, o que que acontece, te aconselho a pedir um desconto para poder adquirir esse material novo, por quê? Basicamente, porque, tem atualizações, então, é muito arriscado dizer para você, ah, não, eu estudo pelo anterior e vai, cara, só se tu for muito safo de olhar ali o que alterou dentro do layout de notas fiscais, da nota do EFD, e se virar, pô, se você for safo assim, beleza, segue, segue em frente, porque as distinções são pequenas, de fato, o edital, o material, ele está sendo evoluído com uma construção de melhorias, não de refazer todo ele, então, sim, se você tem aquele material, é, quando quiser pegar as atualizações por conta própria, acho que dá para seguir, faz questões e tudo mais, assiste meus vídeos gratuitos, e você consegue, de certa forma, se virar. Agora, eu te aconselharia para não ter erro, pegue lá um desconto, você paga um valor mais baixo e atualiza, pegue o material atualizado, que aí você tem certeza de que você está com o material de acordo com as versões do layout que vão ser cobrados em prova, para não errar uma bobeira ou outra aí, para um deslize, um detalhe, que a banca eventualmente pode cobrar e não dá para garantir, às vezes a banca pega exatamente nos pontos que mudaram ou que é um detalhezinho e paciência, não tem para onde correr, é assim o jogo, é assim a regra do jogo, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado para isso, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode me mandar, você sabe que isso ficou muito acessível, tanto no Instagram, no Telegram, no canal do YouTube do Estude Certo, para poder te ajudar nessa trajetória, vou gravar outros vídeos, vou gravar outras aulas, especificamente dessa matéria, para você poder ter todo o suporte para passar bem nessa prova, são duas provas da área fiscal excelentes, eu não perderia a oportunidade, mesmo se você está ainda no começo da jornada, é uma experiência extremamente gratificante e engrandecedora para você poder no mínimo, estar se preparando para as provas que vêm na sequência da área fiscal, que vão ser oportunidades significativas para você, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.